Olá pessoal, salve Maria! Meu nome é Cauê, sou seminarista na etapa de contemplação aqui do Seminário de Alcesano, Nossa Senhora de Patrocínio, da Diocese de Franca. Estou aqui com vocês hoje para meditar o sexto dia da novena com o tema São José, modelo dos operários. Humilde São José, que vivendo em pobreza, dignificastes a vossa profissão, pelo trabalho constante, e vos sentistes feliz em servir Jesus e Maria, com o fruto dos vossos suores, alcançai-me amor ao trabalho que me foi imposto como dever de Estado, procurando cumprir nisso sempre a vontade de Deus. Protegei os lares dos operários do Brasil contra as influências nefastas dos inimigos de Cristo e da Santa Igreja, obtendo-lhes a graça de santificarem o seu trabalho, pela reta intenção em tudo conformados com os designos da providência. Amém! Ober por nós, São José, modelo dos operários, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos! Glorioso São José, que foste-nos exaltado pelo Pai Eterno, obedecido pelo Verbo Encarnado, favorecido pelo Espírito Santo e amado pela Virgem Maria, louvo e bendigo a Santíssima Trindade pelos privilégios e méritos por quem vos enriqueceu. Sois poderosíssimos e jamais se ouviu dizer que alguém que tenha recorrido a vós e foste por vós desamparado. Sois o consolador dos aflitos, o amparo dos misos e o advogado dos pecadores. Acolhei, pois, com bondade paternal a quem vos invoca, com filial confiança e alcançai-lhes a graça que peço nesta novena. Eu vos escolho por meu especial protetor. Seja, depois de Jesus e Maria, minha consolação nesta terra. Meu refúgio nas desgraças, meu guia nas incertezas. Meu conforto nas tribulações, meu Pai solisto em todas as necessidades. Obtende-me, finalmente, como coroa dos vossos favores, uma boa e santa morte. Na graça do nosso Senhor, assim seja. Amém. Amém.